Me diga então, diga então, como fiquei assim Sem a um ou outro alguém, preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu e vim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e me segura Não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar Então ele falou que vai encontrar nós na casa dele Mas enfim, deixa eu correr pra cá porque o tempo corre É, é, Raide, Raide Raide Oi, Kaneki Quero você Ah, é o seguinte Você viu que eu limpei tudo aqui, né? Certo Então, a Toca, essas horas, ela tá na faculdade Ela vai demorar Nós temos que decorar tudo isso aqui Pelo simples fato que o aniversário da Toca está chegando Ah, entendi Então eu quero decorar tudo Aí nós temos que encontrar com ela no meio do caminho Pra não deixar ela vir na cafeteria Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos voltar pra falar com o Uta Aí vamos falar que nós vamos assistir um filme na casa dela Pra não deixar ela vir aqui Nós temos que enrolar isso aqui por três dias Meu Deus Nós temos que ficar três dias fechados isso aqui Deixar a Toca fora por três dias? É É três ou dois dias Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum Entendi Porque ela não pode entrar aqui daí Aí se ela falar alguma coisa Nós inventa alguma desculpa É, é, inventa algum tipo de desculpa pra ela Já sei Nós pode falar que nós vai num parque que é longe Que nós vai ter que pousar lá É mesmo Aí, ó Eu até sei aonde Tem um parque que ela gosta pra caramba E lá tem pousada Então dá pra nós ficar lá daí Nesses dois, três dias Pra ela não entrar aqui Aí quando ela vir inaugurar o barbão A gente tem, vamos por, quantas horas? Pra ter a Toca chegar Essas horas aqui Nós tem umas quatro horas pra arrumar tudo isso aqui Ah, dá tempo Dá tempo sim, ó Eu já tô com as mesas aqui E eu vou fazer um mesão grande aqui, assim, ó Pode fazer Eu encomendei o bolo já Já chegou Chegou? É, pega tudo lá Deixa eu colocar umas cadeirinhas aqui Outras cadeirinhas aqui E duas aqui É, vai ficar assim Não é nada Canequi Hum Não é vou deixar o bolo na geladeira pra não estragar? Hum, é verdade Deixa na geladeira Porque vai ficar uns dias, né? Tudo que for de comida deixa na geladeira E essas bebidas também Eu vou só colocar as coisinhas, mas que não tem problema ficar fora Que a caixinha de sono Hum Olha isso, Canequi Peraí, peraí O quê? Na geladeira tem torta de blueberry e de maçã Ah, vai usar também Vai usar tudo Ah, gente, vai usar logo, né? Vai usar tudo, é Deixa eu colocar aqui, ó Deixa eu colocar aqui já um monte de balinha Ok, ok Deixa eu... Tá, tá, ó É, vamos começar a decorar isso Tem um monte de coisa aqui Nossa, tem muita coisa Hum, agora vai ser a parte de pendurar os balões Vai ficar bem bonito isso aqui Eu trouxe os balões também Vou trocar uns aqui Aqui não Vamos ver onde dá pra pôr Pôr Não, não Aqui acho que vai ficar legal Fica legal colocar na recepção também, não fica? Ah, eu coloquei aqui, ó Olha, ó Não, sim, mas aqui fora seria Ah, é, mas ela vai ver aí fora, né? Ah Aí não dá, não Tem que colocar antes dela entrar no dia Lembrar de colocar ali também Pra ficar bonitinho Tá bom É, vamos lá Vamos ver Aqui em cima agora não É, nós tem que decorar Vamos lá Deixa eu ver mais o que tem aqui pra nós pegar Hum Será que tem alguns... Ah, tem uns presentes Vamos decorar com os presentes Vou pegar aqui já também Já vou pôr esses presentinhos aqui Pra ela... Você lembrou de trazer os discos pra fita? Pra esse toca-fitas ali? Hum, eu esqueci Tem que pegar Eu pego... Eu pego alguns Eu acho que deve ter alguns lá em casa Ah, perfeito Beleza, vou colocar aqui Vamos pôr uma caixinha de presente aqui Pra ficar tudo decoradinho e bonitinho Banana split, é verdade Eu comprei isso Pra banana split? Aham, sorvete Todo mundo gosta de sorvete É, isso é verdade Pronto, eu decorei com umas caixinhas de presente Pelo coisa Pra ficar mais... Tem uma alegre Vamos ver o que mais tem aqui Tem mais coisa Eu também trouxe... Eu trouxe um presente Pra... Pra toca É, coloca no chão aí Pra ficar mais bonitinho Pra ficar tudo decoradinho O que você deu de presente pra ela? Eu? Ah, surpresa Vamos lá É... Um presente pode falar Mas eu tive uma ideia O que dá pra nós fazer aqui Dá pra nós pôr um balãozinho aqui Sim? Aí nós tampa Aí se ela olhar E ver o que tá acontecendo Nós finge que é uma nova decoração Tive uma ideia Mas precisa tirar essas mesas Tira essas mesas pra mim Eu tiro, tiro Eu vou tirar as primeiras cadeiras Deixa eu ver se ela tá vindo Não, não, não Ela não tá vindo Aqui Só tirar as mesas agora Tá Deixa eu ver uma ideia O que eu vou fazer Pra esconder essas decorações Aqui Aqui O balãozinho ficou bem bonito Ficou bonito mesmo Eu tive uma grande ideia Pra esconder isso Eu vou pegar essas folhas E colocar aqui na frente E falar que a nova decoração Que tá fazendo Ela nem vai ver Porque vai tampar tudo E ela vai achar Que vai ficar bonito Verdade Depois nós guardou Porque vai sair Então Não pode ficar pra fora Daí a gente fala assim Pra ela Que na hora Tipo Uma hora antes Se você enrolar ela Eu fico lá com ela Enquanto um de nós dois Vem aqui E limpa O que estiver tampando Aqui pra ela não ver O que tá acontecendo Entendeu Perfeito É Acabou isso aqui Deixa eu ver O que mais tem Pra nós colocar ali Será que tem Alguns brinquedos Umas bonecas Alguma coisa Pra ficar Ela gosta dessas coisas Ela fala que não Mas eu conheço Ela gosta muito dessas coisinhas Eu vou colocar um casal É Um casal de brinquedinhos Aonde a gente colocou Deixa eu Eu só vou dando uma olhada Que vai colocando Eu vou dar uma olhada aqui Pra ver se ela não tá vindo Tá certo Deixa eu vir aqui com ela Ai meu Deus Será que a touca já tá vindo Eu espero que não Eu espero que ela não esteja vindo Deixa eu dar uma olhada aqui De cantinho Não Perfeito Ela não tá vindo Tá Deixa eu voltar lá correndo Ai cara Tomara que ela goste Essa surpresa Eu tô fazendo agora Porque Não vou ter Outro horário melhor Do que esse pra fazer Não tem como Então tem que ser agora Ai beleza Vamos lá Ela não tá vindo ainda Fecha tudo isso aqui Que falta um pouquinho A gente tá quase terminando já Ainda bem Eu vou Eu vou dar uma Uma passagem de pano Eu acho É Seria bom Deixar já limpe Fazer uma limpeza Deixa eu pôr aqui Algumas coisinhas Que podem ficar fora Como essas garrafas de rum Deixa eu só E E Essas duas aqui Tem mais presente Vou pôr esse presentinho Aqui Peraí Vou jogar a sujeira Agora inteira Lá pra fora Aí eu acho que ficou Bem bonito Acho que ficou Bem decoradinho Ficou mesmo Agora precisava pegar Deixa eu ver aqui Aí você deixou O espacinho aqui Pro bolo É legal É eu deixei O espacinho aqui Pro bolão Eu vou Eu vou colocar a vassoura Lá atrás Tá O pano O pano em balde Tá pode pôr Aqui eu vou Vou dar uma olhadinha Na casa dela Só tem Alguma coisa aqui Que vai ajudar A nós tampar ali Deixa eu ver Deixa eu ver Hum Eu acho que ela Não vai ter nada Que possa ajudar A tampar Ah mas não tem problema Mas vai ter que dar um jeito De tampar ali agora Uhum Hum Nós precisava pegar Essa Hum Deixa eu ver Você diria O que que seria melhor Essas gramas Nós tinha que pegar Tipo Coisa alta Pra tampar O que que você pegou Mas gramas Não era Eu só peguei Negócio na geladeira Ah sim Uma decoração Pra nós pôr na frente Dos balãozinhos Eu vou Eu vou então Aqui na casa Eu vou aqui nessa casa Aqui Eu vou dar uma olhada No sol É dar uma olhada No sol dela Que ela deve ter Deixa eu ver Se não tem mais Alguma coisa aqui Um vapor Canequi Oi 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 Tem arbusto Artificial Eu acho que é esse o nome Ah Pega aí Para nós ver Você não consegue tampar Aqui ó Vamos lá Vai ficar meio estranho Mas pelo menos vai estar tampado Ó Vem cá Senão eu tive uma outra ideia Que dá pra fazer Coloca aí pra ver como vai ficar Senão eu tive uma outra ideia Coloca aí só pra ver Hum Não vai dar Não vai dar? Tá muito estranho É Eu tive uma ideia melhor Que a gente vai falar pra ela Vai falar pra ela Que como tá chegando O dia das crianças Vai fazer um especial Do dia das crianças aqui Aí por isso que tá esses balãozinhos Já deixou esses balãozinhos aqui Pra quando nós voltar Os balãozinhos já tá E nós não precisar Arrumar mais Entendeu? Ela nem vai desconfiar Certo, certo Que ela vai achar É verdade Decoração de criança Aí a gente até fala que Pra disfarçar melhor A gente fala que tá inventando Novos cafés Tipo umas coisas com chocolate Com confete Pra você gostar Depois que nós deixou esses balãozinhos aqui E nós vai falar Cuto Daí nós não fala pra ela Que nós vai num parque ainda Quando nós tiver um lá no outro Nós fala que vai inaugurar um parque Onde vai ter Nós tem que ficar dois dias lá Tá aí Ela já vai tá toda emocionada E vai esquecer disso aqui Ok Esse aqui vai ser Eu acho que vai ser o melhor jeito Eu acho que já tá tudo decoradinho Eu só tô fechando tudo aqui Eu vou trancar isso aqui agora Pronto Tá trancadinho Deixa eu confirmar Aí Oi, oi, oi Sabe o que a gente poderia fazer também? O que? A gente poderia fazer o seguinte, ó Você tá com seu celular aí? Hum, tô Tá Então a gente também poderia fazer assim, ó Eu encontrei dentro do porão Umas coisinhas que é Tipo um negócio de trânsito, sabe? Aham Tipo isso daqui Aham Aí depois poderia até fechar a rua Caso ela vai entrar Aí a gente fecha a rua Aí reforma Ah, mas aí os carros Que vim Ah, por isso que eu tô falando Você me dá um toque Eu fico aqui por perto Na hora que você fala assim Ah, a gente tá chegando Eu vou lá, coloco e me escondo Ah, entendi, entendi É, vamos ver Caso ela queira vir pra cá Não quer ir direto no Daí nós faz isso Tá Ah não, ela vai de adulto E ela nem vai precisar Passar aqui na frente Verdade É, vamos indo pra cá Porque ela não pode chegar Aqui próximo Ela vai ver Ainda bem que essa árvore Esconde os balões, ó Tem uma árvore que esconde Nossa, tá nem que é verdade De sorte nossa Então se ela estiver vindo por aqui Ela nem vai perceber Vambora Vamos ficar lá na esquina Esperando ela E quando ela chegar Nós levamos ela direto Puta Tá Se ela falar alguma coisa Do café Ela fala que já trancou tudo E limpou tudo Ela nem vai ter confiado de nada Então vambora Vamos esperar ela aqui Acho que ela vai gostar bastante Você acha que ela vai gostar? Ah, eu acho A gente decorou muito bem É Vamos ficar esperando ela aqui Já já ela chega Fora isso Ela recebeu um monte de presente Vamos esperar